Olá pessoal, aqui é o André Sugai, e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre um atalho de teclado que eu descobri para utilizar dentro do recurso onde a gente consegue trancar os pixels transparentes no Photoshop. Outro dia eu postei um vídeo falando sobre isso, sobre esse recurso no Photoshop, se você não assistiu o card está aparecendo aí na tela para você assistir, mas resumidamente o que significa isso? Significa que a gente pode trancar a edição dos pixels transparentes, que são esses aqui que vocês estão vendo na tela quadriculados, e aí eu só vou editar dentro da área que tem algum conteúdo, no caso aqui dessa imagem seria esse círculo. Então se eu trancar, se eu clicar nesse ícone aqui, trancar a edição dos pixels transparentes, eu posso selecionar aqui uma cor qualquer, eu seleciono o vermelho, vou selecionar aqui a ferramenta brush, estou com o brush aqui relativamente grande, eu posso passar o brush aqui, não vai acontecer nada, mas quando eu entrar dentro da área que tem alguma coisa, ele vai pintar, então fica muito mais fácil de eu conseguir pintar algo aqui dentro do Photoshop, utilizando esse recurso, do que se eu não tiver com esse recurso ativado. Mas o que eu descobri hoje, que o motivo desse vídeo aqui, é bem diferente disso aqui, de mostrar isso aqui, o motivo desse vídeo é que eu descobri que você pode usar um atalho de teclado para ativar ou desativar a edição de pixels transparentes no Photoshop. O atalho de teclado é a barra inclinada que você tem aí no seu teclado, se você pressionar a barra inclinada, você pode desativar, como eu fiz agora aqui, se eu passar o mouse, eu acabei de pintar na área onde tem pixel transparente, vou dar um CTRL Z, mas se eu pressionar essa mesma tecla aqui, a barra inclinada para a direita, se eu clicar ela, eu acabei de ativar aqui o travamento da edição de pixels transparentes, então eu posso selecionar uma cor aqui agora, e posso pintar normalmente aqui dentro do meu elemento, sem ter que me preocupar aí que eu acabe pintando fora aqui do elemento. Então, o vídeo de hoje foi um vídeo super básico, mas muito legal aí para quem trabalha com esse tipo de recurso, você pode contar com esse atalho de teclado para trabalhar mais rápido ainda com esse recurso, então fica aí a dica, se vocês curtiram esse vídeo, curtiram essa dica, por favor, deixa um joinha aí, compartilha nas redes sociais, marquem os amigos aí que utilizam esse recurso e não saibam desse atalho de teclado, se tiverem alguma dúvida, utilizem aí a área de comentários desse vídeo, e se você estiver vendo esse vídeo no YouTube e não for cadastrado ainda no nosso canal, clica no botãozinho vermelho aí para se cadastrar, a gente tem vídeo de terça a sexta-feira por aqui, e se você estiver vendo esse vídeo no Facebook, não deixe de se cadastrar no nosso canal no YouTube também, é um canal muito legal, tem mais de 500 vídeos por lá, e se você estiver vendo no YouTube, aparece lá na nossa fanpage também, se inscreve na fanpage que lá a gente publica várias coisas bacanas toda semana. Então é isso aí pessoal, muito obrigado e até a próxima. O vídeo de hoje só foi possível graças ao apoio dessas pessoas que você está vendo aí na tela. Esses são os nossos apoiadores que fazem o projeto do Tutor S Photoshop acontecer. Deixo aqui o meu muito obrigado e eterna gratidão a todos vocês. Se você quiser ser um dos nossos apoiadores, o link para o nosso apoio está aí na tela e também na descrição desse vídeo, lá você pode conferir todos os benefícios e metas do Tutor S Photoshop. Será um prazer ter você nessa lista super especial. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho